Não, você não vai envelhecer. Sabe por quê? Porque você está envelhecendo. Isso mesmo. A gente pode até não pensar nisso, a gente pode até negar isso, mas o processo de envelhecimento já está acontecendo. Então, ou você lida com essa informação e se prepara para isso, ou então você deixa tudo para a última hora, o que pode ser um grande problema. Eu estou começando a falar sobre o vídeo de hoje dessa forma diferente, porque hoje eu tenho a indicação de um livro que eu li, eu recebi de presente e que eu quero compartilhar com vocês, que fala exatamente sobre isso, sobre o nosso processo de envelhecimento. Eu sou Thais Rezende, psicóloga e mestre em gerontologia, e você está no canal da Felizidade. Fica comigo até o final desse vídeo para você conferir esse livro que é demais. Olá! O livro de hoje que eu vou indicar para vocês é esse aqui, que se chama Longevidade no Cotidiano, A Arte de Envelhecer Bem, da Marisa Tavares, que é uma jornalista. Este livro foi o meu primeiro recebido aqui no canal e eu fiz questão de ler ele inteirinho antes de comentar para vocês. E antes de começar a falar sobre o livro, eu quero ler um trechinho que está aqui na contracapa, em que a Marisa resume muito bem o objetivo do livro. O trecho é o seguinte... Não caia na armadilha de achar que o assunto não lhe diz respeito, porque parece estar distante do seu horizonte. Na verdade, começamos a envelhecer no momento em que nascemos. Todos os que temos sorte chegaremos lá, e é fundamental que comecemos a praticar o quanto antes. Então, como eu falei no começo do vídeo de hoje, você não vai envelhecer, você já está envelhecendo. E este livro é realmente um guia muito bacana, com muitas dicas práticas de como envelhecer bem. E eu achei que a Marisa foi muito feliz na linguagem que ela trouxe para esse livro, porque às vezes a gente vê alguns conteúdos que são relevantes, mas que a linguagem é muito técnica, não é acessível, né? E a Marisa conseguiu falar de uma forma bastante acessível de temas difíceis. Então, por exemplo, um dos temas que a Marisa aborda aqui no livro é o tema da sexualidade da pessoa idosa, que ainda é um tabu. O idoso muitas vezes é tratado como uma criança, com alguém até mesmo assexuado, mas a gente sabe que não é apenas assim, fez 60 anos e não faz mais sexo, não tem mais desejo. Então, ela fala dessa questão. Outro ponto que eu achei muito importante, a importância do planejamento financeiro. Muitas vezes a gente vai envelhecendo e a gente não se preocupa lá com o que vai ser quando a gente se aposentar, quando a gente não tiver mais condições de trabalhar, né? Então, é importante ter esse planejamento. Também tomar muito cuidado sobre qual é o seu papel, você que já está aí na casa dos 60, que já é avô, qual é o seu papel na vida dos seus filhos e dos seus netos? Porque muitas vezes vocês vão acumulando papéis sociais, né? De querer cuidar dos netos, de querer ajudar os filhos financeiramente. E quando param para olhar, isso já não está mais beneficiando você. Você está se prejudicando, né? Não é apenas uma coisa prazerosa estar com os netos, mas se tornou um fardo, né? Que é difícil depois de carregar. Então, também saber reconhecer os seus limites, né? Você saber até que ponto você consegue ajudar, seja financeiramente, seja em termos de estar cuidando das crianças, fazendo algum tipo de favor. Até porque senão você vai deixar de viver a sua vida pra viver a vida dos seus filhos, né? E afinal de contas, a ideia é que eles consigam bater asas e ter uma vida independente. Outro ponto importante que é abordado aqui nesse livro é a importância de você cuidar da sua saúde física e emocional. E isso, a Marisa traz, assim, de forma bastante destacada, a importância de você ter contato social. De você ter os seus amigos, de você ter ali o seu hobby, fazer uma coisa que você goste, né? Não ter vergonha de se desafiar a aprender coisas novas. Então, realmente, esse livro é um guia, eu posso dizer assim, para todos aqueles que querem envelhecer bem. Então, agora que nós estamos começando um novo ano, a gente está cheio de escrever meta aí, para como vai ser o ano que vem, coloque em suas metas, lê esse livro aqui e tentar aplicar algumas das suas dicas no seu cotidiano. Comece a pensar como eu posso cuidar melhor da minha vida financeira, como eu posso colocar melhor os limites para as pessoas que às vezes querem estar ali se aproveitando de mim, como eu posso cuidar mais da minha saúde física, como eu posso cuidar mais da minha saúde emocional, como eu posso desenvolver a minha sexualidade, não apenas no sentido sexual, mas também no sentido de se sentir desejado, de se amar, de querer estar bonito, bonita, né? É um livro bastante interessante, acessível, que vocês podem estar conferindo e aplicando na vida de vocês. Bom, a dica de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem outros livros que querem que eu faça um resumo para vocês, é só vocês comentarem aqui para mim. E se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para todos os vídeos, para assim você não ficar de fora dos próximos conteúdos. Eu te espero na próxima semana, com ainda mais felicidade! Transcrição e Legendas Pedro Negri